Sabemos que educação é um assunto muito importante e hoje a equipe da TV Entorno veio até o Centro de Educação de Período Integral Machado de Assis para mostrar a transformação que a escola teve de um tempo para cá. O Colégio Estadual Machado de Assis foi criado no ano de 2003 e foi criado como um colégio base para as outras escolas do estado do Goiás. Porém, no decorrer dos anos, passou por situações muito complicadas. Chegou até a ser uma escola que ninguém queria estudar. E como tudo tem uma transformação, a nossa equipe veio hoje mostrar como tem sido essa nova trajetória aqui do CEPI Machado de Assis. Eu, quando cheguei aqui na escola, no ano passado, em 2022, a escola estava passando por uma situação um pouco complicada e estava recém iniciando a questão da escola de tempo integral, passando de escola de tempo parcial para escola de tempo integral. E a escola estava, assim, um pouco fora dos padrões, bem fora dos padrões. A primeira situação que a gente viu foi que o pátio onde os alunos alimentavam, o pátio não tinha um forro adequado, e nós tínhamos pombos que atrapalhavam as refeições. Então, a primeira providência nossa, de imediato, foi colocar um forro e dar um ar de melhor espaço, assim, que os alunos sentissem bem. Essa foi a primeira situação. Daí pra frente, a gente foi melhorando a convivência, melhorando a questão de violência que a escola sempre teve, né? Dificuldade dos pais, da comunidade em envolver mais na escola. Era, quando nos procuravam, era muito um ar, assim, de intolerância. E a gente foi trabalhando isso com os alunos e com a família e com a comunidade também. Hoje a gente já tem isso bem mais resolvido. E depois fomos atrás de outras melhorias, que a gente já tem um pátio melhor, tem uma estrutura melhor para os alunos, né? A comunidade hoje vê a escola de outra forma. E isso deixa a gente muito feliz de saber que é uma gestão que veio para atender mesmo a melhoria da comunidade, principalmente dos alunos. E da aprendizagem também. Nossos professores começaram a entender melhor as diretrizes, como que o CEPI tem que trabalhar. E isso tem melhorado o desempenho dos alunos também, quanto a aprendizagem. Neste momento, a nossa equipe está acompanhando uma apresentação que os alunos do CEPI Machado de Assis irão fazer sobre a Semana da Inclusão. Isso traz um atento que o Goiás está se preocupando em cuidar das crianças que precisam de um cuidado mais especial. Inclusive, aqui nessa escola, eles têm o apoio de um professor específico para estar cuidando dessa área. Olha, eu vivi essa transformação. Então, assim, o primeiro momento foi de muito medo da gente, porque a gente não conhecia, a gente não tinha muita base sobre o que deveria ser, como deveria ser um colégio integral. Mas, ao passo que as coisas foram acontecendo e o colégio integral veio se transformando, veio transformando a nossa escola, a gente veio percebendo, hoje mesmo, a gente consegue enxergar no nosso pátio uma outra escola. Você sente melhora no estudo dos alunos? Não só com relação ao nível de aprendizagem dos alunos, mas eu vejo melhora na questão interpessoal, na socialização entre eles, na visão profissional dos alunos com relação a uma perspectiva quando sair aqui do ensino médio e também uma maior visão de crescimento como pessoa mesmo. Você, como professor, como você se sente em ter participado de toda essa transformação? A transformação, ela também faz parte do professor. Quero dizer, a gente se transforma. Então, assim, o professor Marcelo, do ano passado, ele já não é mais o mesmo professor, porque como a nossa visão de escola muda, é uma visão já integralizada, né? Então, sim, a minha visão de CEPI, ela me transforma em uma forma em que eu seja mais preocupado com a formação do cidadão completo do que só passar as atividades para eles. O modelo do CEPI é totalmente diferente do regular, né? A gente tem, por exemplo, o estudo orientado 2, onde a gente tem que auxiliar os alunos nas dificuldades deles, a gente tem as eletivas, então eu não tinha contato, assim, com esse modelo de escola. E, para mim, foi muito novo, até eu conseguir pegar o ritmo, demorou um pouquinho. Mas eu acho a ideia do CEPI interessante. E bem diferente mesmo do regular, não tem nem comparação, assim. Tive que aprender a ser professora de novo. Tudo é novidade, né? Sim. Você sente uma melhora e uma diferença dos alunos do ensino regular para o ensino integral? Cara, os meus alunos do ensino regular eram uns alunos que tinham um nível de conhecimento maior. Eu não sei porquê, mas provavelmente pela mudança, assim, de localidade, né? Porque eu trabalhava mais no centro, ali, de Águas Lindas. Então a gente tem uma, querendo ou não, a gente tem uma diferença social muito grande, uma valorização do ensino, em que, às vezes, a gente não consegue, eu, pelo menos, fico comparando, a gente não consegue ver o mesmo comprometimento da família em relação aos estudos. Então até os alunos mesmo, eles não conseguem entender significado direito do que eles estão aprendendo por causa das causas de cultura e da valorização do ensino. Então isso reflete muito aí na aprendizagem. Eles não vêm sentido, não têm muito rendimento. É uma evolução muito grande para a gente que estudava aqui no Machado anos atrás. É uma evolução excelente na aprendizagem em relação a tudo. Eu não sei explicar mais ou menos, mas é uma coisa, assim, uma sensação, assim, muito perfeita de, nesses horários que a gente passa aqui, a gente faz várias coisas legais. A aprendizagem mudou bastante. Hoje a gente não fica tão empadigado dentro de uma sala de aula. Então ficou muito perfeito, entendeu? Diretamente do Machado Antigo, a gente vê muita evolução e muita diferença. Você sente melhora na qualidade do ensino? Sim, sim, principalmente para o ensino médio. Veio uma aprendizagem muito boa, porque não é só mais matemática, veio outras, como é que eu posso dizer, outras disciplinas. Então ficou muito legal. Hoje em dia a gente tem um laboratório e é uma coisa que a gente usa bastante. Então eu me sinto feliz de terminar o ensino médio aqui. Bom, da época que eu estudo aqui, que eu estudo desde o sexto ano, né, melhorou foi muito o ensino da escola. E agora com o novo CEPI, né, incluindo aqui, a gente pode ter mais voz dentro do colégio também, né, incluindo, vai ter um projeto daqui a pouco aí, né, com a liderança minha, da Bruna e da Ana e do Marcos. E é isso. Só para seguir. Traz um incentivo para você ter essas participações dentro da escola? Traz um incentivo muito grande, muito grande mesmo. saber que a gente pode ter voz dentro de uma escola e saber que aqui dentro da escola a gente se sente livre, né, é que está muito bom mesmo. O CEPI melhora a nossa vida com estrutura, diretoria, coordenação e os professores são maravilhosos e aí a gente aprende cada vez mais a ser mais educado. Obrigado.